Música Olá malta, bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso podcast Eu sou o João Francisca E aqui temos connosco dois convidados Bons amigos também A Nelva E aqui o senhor Vitor também Já esteve aqui uma vez Os bloopers Eu esteve No último episódio Eu não lembro Foi no último episódio Foi Caraca, eu não lembro mesmo Desde aquilo Ah, ok Essa foi a minha participação Tá bom, agora eu lembro Você agora tem direito a Foi por isso que eu fui efetivado e agora estou aqui Efetivo agora com o contrato É É isso que é bom Então nós queremos começar aqui Sempre começamos Com uma Uma história assim Fala um pouco sobre vocês Como é que eu conheces Jesus O Salvador E que me vieram parar aqui Oh meu Deus Pode começar não Bem Eu cresci Tudo começa quando Tudo começa na minha família A minha família é uma mistura Têm 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 Católicos E têm os meus irmãos que são evangélicos Que se converteram O meu irmão foi o primeiro A se converter Para Por evangélico Eu lembro que ele vinha para o quarto Pregava para nós Nós ficamos Tipo Mais velho Mais velho Eu sou a mais nova E ele vinha pregar Nós ficamos Tipo Yeah Depois A minha irmã Se converteu E ela também Todos os dias Falava de Jesus No quarto E tal Orava Porque nós dormíamos juntas No mesmo quarto E depois E ela disse Vai à igreja Senão tu vais ao inferno É O novo convertido É O novo convertido Direto e reto Ela disse É isso Continu Continu E ela Funcionou Tu tens que ir à igreja Senão tu vais ao inferno Eu olhei tipo Ok Mas depois Não liguei para aquilo Um tempo depois Eu acho que fiquei Um ano sem ir à igreja Um ano sem ir à igreja E eu postei um status Aleatoriamente um dia E uma amiga minha Mandou mensagem Tipo Ah não Vamos à igreja Eu tipo Porque não era aquela amiga Que Ia me convidar à igreja Porque Não estava à espera Eu Ok Eu ok Vamos Depois do outro Não fui naquele dia Porque Sei lá Não me aconteceu Ou Não era para ser E outro dia Ela me convidou para a célula Eu Célula Que a célula Ela Estamos aqui com uma malta E tal Falamos de Jesus E tal E vai ser bom E pronto Eu sou Eu confesso que eu sou Fui por consideração Eu falei Tipo Não Eu vou por consideração Mesmo Porque da outra vez Eu não fui Ficar mal Não isso Não Ela também Estava insistindo Da hora Na minha casa Também meus irmãos Então foi Eu fui para lá Eu lembro que A líder da célula Era a Malu Andrade E Foi bom Eu estava ali com os irmãos E tal Ok Pronto Ah domingo Vamos à igreja Ok Domingo Era no sábado No sábado E domingo Igreja Eu Ok E foi E foi uma bênção E eu não sei se É claro Eu acho que todo novo convertido Tem aquela sensação de Por exemplo O pastor está ali no púlpito E eu não conseguia olhar para o pastor Porque eu pensava Se ele me olhar Ele vai conseguir ler Todas as minhas pecadas E eu ficava Eu lembro que eu ficava assim E eu quando vinha Em minha direção Assim Eu Não olhou para mim Senão ele vai ver Os meus pecados e tudo Mas Tudo que ele falou ali Naquele dia Foi transformador Para a minha vida Ahm Parecia Era Deus mesmo Tudo que ele estava a falar Era Um resumo Da minha Da minha vida E tal E foi uma bênção E foi uma bênção Antes disso Tem um outro testemunho Pesado Pesado Mas Pesado Pesado Foi uma bênção E graças a Deus Desde 2019 Que eu me converti Nossa Maravilhoso Você vai gostar? Nossa Você não está ali É isso É que eu já conhecia Jesus e tal Por causa dos meus irmãos Desde há muito tempo Desde criança e tal Sempre cresci Com esse lado Eu lembro que Quando eu estava Na primária Eu tentei Ir um pouco Para o lado Do islam Por causa dos meus irmãos E do meu pai Tentei Também Naquela altura As minhas amigas Também eram Muçulmanas e tal E era vibe Na altura era vibe Tipo chegava a hora Do ir E todo mundo está lá Comer e tal Hora de jejuar Ah, tu vai jejuar Ah, não comes Não, tu vai jejuar Ah, tu vai jejuar Ah, todo o tempo De ir e tal Quebraram Ah, o Exato Ah, o Exato Ah, o Ah, o Exato Então Ah, naquela altura foi Mas depois Ah, na minha adolescência Toda Eu esqueci Sim, na minha adolescência Toda Por causa do meu irmão Eu já tinha Umas bases de que era Jesus Só que eu não tinha conhecido Jesus verdadeiramente Eu conhecia Jesus Pelas pessoas Não tive um encontro pessoal Com Jesus Mas a partir daquele dia Foi São bênçãos E eu Eu digo sempre às pessoas Nada Vai me tirar da cabeça Que Deus existe Que Jesus existe Porque Tudo que eu já passei Prova Prova Não pode chegar ninguém e dizer Ah, Deus não existe Isso Jesus não existe Isso é Coisa da tua cabeça Eu digo Ok Ah, mas pra mim Se tu achas Se tu achas Pronto Mas Pra mim Com as experiências Que eu já vivi Com tudo aquilo Que Deus Já falou Sobre a minha vida Para a minha vida Eu sou apaixonada Por Jesus Totalmente Apaixonada Por Jesus E eu Eu até Eu até Sinto Uma vontade De chorar Porque É como se nós Tivéssemos Compara-se Por exemplo Quando nós temos Quando nós estamos Apaixonados Nós sempre estamos A falar daquela pessoa E é exatamente Isso que acontece comigo Eu estou sempre A falar de Jesus Se alguém Vem Ah, não Eu tenho Para passar por isso Isso Eu digo Independente Se tu és cristão Que ora Para tentar Se conectar Com Deus Eu falo Sempre de Jesus Para as pessoas E isso tem Isso é Tem Feito crescer Muito E é Eu amo Jesus Vamos lá No meu caso Eu cresci na igreja Literalmente Desde que eu me entendo Por gente Desde criança Meu pai Me levava para a igreja Meu pai e minha mãe Já eram cristãos Antes de eu nascer E Eu lembro que meu pai Colocava Ele se vestia de social A gente era de uma igreja Muito tradicional E ele colocava roupa Terno em mim também Então tipo A gente era de uma igreja Que não tinha muita gente Então era meu pai Ele abria os cultos Abria o culto É tipo Ele ia lá E começava a orar Antes da igreja toda chegar E aí eu tinha que ir com ele Então Ele meio que Claro Meio não Ele me ensinou o caminho Que eu deveria andar Literalmente Mas Eu me lembro Que eu não sabia muito O que eu estava fazendo Então era eu criança Meu pai orando ali Me dava o microfone Eu começava a orar Tipo Deus Abençoe Abençoe os meus pecados Tipo Literalmente Não sabia muito O que eu estava fazendo Mas Eu entendo que Hoje mesmo Eu estava falando com Deus E a gente Que nasceu na igreja A gente cai muito nisso Tipo Deus Qual é meu testemunho Tipo O que eu vou contar Para as pessoas Do que o Senhor Fez na minha vida E aí Deus começou A me lembrar De algumas histórias Do passado De quando eu era criança Ou de quando Eu lembrei de uma história Muito específica Que eu já não lembrava Há muito tempo Eu era criança Sei lá Eu tinha Teve que tinha Os meus nove Dez anos Eu tinha um tio Recém convertido Tipo Tinha aceitado Jesus E ele estava Queimando por Jesus Assim Tipo Ele era das drogas Era mesmo do crime E aí ele aceitou Jesus A vida dele começou A ser transformada Completamente E aí eu lembro Que ele foi lá em casa E ele falou Ah posso levar o Vitor Para evangelizar Por quê? Porque quando ele era Eu tinha uns dez Pouco É Sim Porque quando ele era Das drogas E tudo mais Ele ia lá para casa Comer Se alimentar E aí meu pai Ficava falando de Jesus Para ele Ele ouvia aquilo E aí quando ele Estava cansado Ele ia dormir Ele ia dormir Na minha cama Tanto que Só para Pular um pouquinho Mas depois eu avanço Que um dia Esse tio chegou em mim E falou Lembra quando eu ia Para a sua casa E eu comia E eu me deitava Era porque eu não conseguia Deitar na minha cama E sentir paz Mas quando eu deitava Na sua cama Eu conseguia dormir E conseguia sentir paz E aí Tipo E ele me contou Isso há pouco tempo Foi quando eu ainda Estava no Brasil Para vir para cá E ele me falou Isso e eu fiquei Meu Deus E aí Deus me fez Lembrar dessa história Que a gente foi Numa comunidade Lá de São Paulo E a gente chegou lá E tinha um amigo dele Que ainda estava No crime E tudo mais E ele começou A pregar para esse cara E aí depois De ele pregar Ele começou A gente começou A cantar A hino da harpa Que é o inário Que tem E só que eu não sabia E ele me levou Justamente para eu Cantar o hino da harpa E a gente passou Um pouco de vergonha Porque eu não sabia Eu estava tipo Eu quero trabalhar Para o meu senhor E eu não sabia o resto E ele Canta Vitor Canta Meu Deus Aonde você me trouxe E aí Deus me fez Lembrar desse episódio Dessa cena Porque Deus me fez Pensar assim Cara Se na época Eu tivesse Um entendimento Daquilo que eu Estava vivendo Com Jesus Já Eu já estaria Muito na frente E às vezes Nós que nascemos Na igreja Por exemplo A Francisca Que é filha de pastor Tipo A gente cresce E a gente não entende Muito o local Que a gente está inserido Então é por exemplo Deus Porque é só o que é normal Tipo É o lugar onde nós estamos Exato É por exemplo Ah Ok Eu cresci aqui E a gente na adolescência Tem muito Essa confusão De tipo Deus existe E aí você começa A se questionar E por exemplo Será que eu só estou Na igreja Porque os meus pais Me trazem para cá E Eu só faço O que eu faço Porque os meus pais Me ensinaram assim E no começo Realmente É isso E não desfaço disso Porque é um papel Muito importante Que é os pais Ensinar Mas é em qualquer lado Tipo Nem se quer dizer Na igreja As crianças fazem Uma coisa Porque os pais Os colocam Por exemplo O islamismo Não Mas em qualquer coisa Mesmo não seja Tipo religião Qualquer coisa Na vida As crianças As crianças As crianças não fazem Porque elas queiram Elas fazem Porque os pais Eles levam a fazer E nós imitamos Os nossos pais Também Então faz sentido E aí Eu digo que nessa época Eu não conhecia Jesus de verdade Eu não conhecia Deus Eu só fazia as coisas No automático Porque Meu pai me ensinou A fazer Então eu tinha que fazer E aí Com o decorrer do tempo Na minha adolescência Que eu comecei A questionar Algumas coisas E eu acho Muito importante A gente questionar As coisas Sim E é bom Porque o pessoal Acha que na igreja A gente começa A servir a Deus E a gente não pode Questionar nada E cara Isso é um tabu E é uma mentira Do diabo Não A gente tem pessoas Que nós somos Tipo ovelhinhas A seguir uma Ai não Tadinhas Coitadas Elas são completamente cegas Não Exatamente Tanto que eu vi Uma pregação Que dizia assim Que o conhecimento Do judeu E Jesus Era judeu É você fazer Uma pergunta Para ele E ele te fazer Uma pergunta De volta E se você Se perguntar Para o judeu Por que você Me responde Com uma pergunta E o judeu Vai te falar E por que não Porque tipo A sabedoria Do judeu Está na pergunta E é você realmente Questionar as coisas Porque cara Se Deus existe De fato E para mim Ele existe Porque ele já Me provou isso É você Questionar ele E ele te responder Porque se a gente Fala com um Deus Que é vivo Ele é um Deus Que fala Que responde E que responde Nossos questionamentos Também Então Eu digo Que eu comecei A conhecer a Deus Nesse meu processo De conversão E de mudança De igreja E enfim De ter uma intimidade Com Deus No meu quarto Na verdade Era muito mais Fora da igreja Do que dentro Por exemplo De quando você Fecha a porta Do seu quarto E você começa a orar Você começa a colocar Seus questionamentos Para Deus Tipo Deus Tem situação aqui Que eu não consigo resolver Se o Senhor Realmente existe E se tipo É o Deus Que eu sirvo Esse Deus grande Que está na Bíblia Começa a me ajudar Em algumas coisas E a partir daí Eu comecei a viver Milagres na minha vida Tipo Vez após vez Milagres após milagres E cara E daí É igual Fala em Oséias Que a gente prossiga E prossigamos Em conhecer a Deus Eu acho que Não tem uma pessoa Que conheceu a Deus Completamente Aqui em terra Ainda A não ser Jesus Claro Mas eu acredito Que dia após dia A gente conhece Mais uma face de Deus Eu acho que é isso Que tipo Cara Não tem como ser Ah agora pronto Zerei Zerei a vida Bati a meta Eu conheço Deus E pronto Já estou E pronto Não tem como Não tem como É dia após dia Eu Meio tipo assim Eu fazia Eu estava na igreja Eu sabia Que Jesus Era real Já fiz muitos milagres Estava lá na igreja Mas depois Foda a igreja Eu tipo Parecia que eu esquecia A vacina boa Mas só muito depois É que eu reparei Que tive situações Onde eu Coisas não aconteceram a mim Concederam as outras pessoas Mas porque eu estava protegido Também alguns Estavam a proteger E depois eu falo assim Que os meus amigos Os meus amigos não acreditam Ah coincidência Eu não acredito Que tem que ser isso Eu estou sem fazer isso Não acredito Não acredito E nunca vou Porque as crianças Quando eles estão Concedendo assim É o plano de Deus É isso que eu penso E o pessoal está sempre Auxilado Ah Não Eu sempre falo Com pessoas Que quando elas falam Meu Eu não acredito em Deus E É muito básico Você realmente pode Não acreditar em Deus E Deus te dá Esse livre-arbítrio Sabe Essa possibilidade Você pode ou não Acreditar em Deus Isso é um direito seu Só que faz o teste Se Deus realmente Não existe Então beleza Porque se Deus existe Você conversa com Ele E Ele vai te responder Literalmente isso Tipo Até desafio as pessoas Que estão escutando E não conhecem Deus E não sabem Não dão a mínima Daquilo que a gente Está falando aqui É Cara Fecha a porta Do teu quarto E vai orar a Deus E pergunta para Ele Deus O Senhor realmente existe Me prova Me prova A cena é Tipo Que é tipo Ah Deus não existe Mas também É aquela coisa Mas também Se tu tentares Pensar que Ele existe O que é que tu perdes É tipo Imagina Se Deus existir É aquela coisa Se Deus não existir Melhor Se Deus existir E eu acreditar nele Realmente Segundo o que nós acreditamos Então tipo Nós vamos para o céu Sim Se Deus não existir Então também não há céu Nem inferno Por isso também não perdemos nada Ou seja Mais vale acreditar Porque tipo Não há nada Mas depois Não Mas o problema É que as pessoas Que não acreditam Ou que dizem Que não querem acreditar Ou que nem sequer pensam nisso Blá, blá Tipo Não cristão E pronto Tem a ideia de que Ah Mas se eu Se Deus existir E se eu quiser acreditar nele Tipo Se eu for cristão Eu vou perder a minha vida Minha vida vai ser uma seca Sim Vão ser regras Só que essa é a ideia errada Tipo Literalmente Nós sendo cristãos Nós não perdemos absolutamente nada Nós ganhamos Então Mas eu acho que essa cena do Ah Mas porque é que Deus existe Se Deus existir Eu tiver de acreditar nele Tipo A minha vida aqui Tipo Eu vou perder a minha felicidade Vou perder a minha liberdade Vou perder tudo Mas acho que aí também E há parte boia De De Das pessoas realmente Não conhecerem Deus realmente E de acharem que Deus Ou Que Jesus É um conjunto de regras Não passa de uma religião Ou não passa Mas essa Mas na verdade Essa é a ideia Que Muitas vezes até nós Tipo Cristãos ao longo dos anos Por séculos Têm passado Não há vezes quase que passamos Tipo Ai não Não posso fazer isto Não posso Não Nós podemos fazer tudo Tipo Eu posso fazer qualquer coisa Que eu quiser Tudo posso Literalmente tudo posso Naquele que me fortalece Mas tem coisas que não me convêm Não 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 Ah eu devo matar Eu posso matar Sim Só não é o que eu faço Até como pessoa cívica mesmo Não precisa nem ser cristão Exato Cara É uma coisa básica Sim Não São regras Tipo São coisas que não é preciso ser cristão Para fazer Ou para não fazer Exatamente Mas eu acho que isso é Tipo uma cena que Eu acho que as pessoas Não entendem Muitas vezes nós próprios Não entendemos Sim Mas eu acho que nós só conseguimos entender Quando nós realmente conhecemos mesmo Jesus Como o nosso amigo Não como uma religião E houve uma coisa que tu disseste Quando estavas a falar Sobre a tua história Falaste sobre as pessoas não conhecerem realmente Jesus Ou que tu não conhecias realmente Jesus Dizeste que conhecias pelo que ouvi as pessoas falarem E há vezes é triste Porque há vezes a forma como pessoas falam Porque a questão é Todos nós somos humanos Ou seja Todos nós temos erros Tipo todos nós fazemos a mesma porcaria Igual a todos nós Sim Todos pecadores Sim E a questão é que É literalmente Todos foram justituídos E a questão é que Eu a forma como Muitas vezes Eu vivo a minha vida com Deus Que às vezes não é Não é 100% real Porque eu nem sequer O quero conhecer totalmente Sim Há vezes é só Ele para mim é só uma religião É só o meio de ir à igreja Ou é só regras E é isso que eu lhe vou contar Então por exemplo Nesse caso ela dizia Eu conheci Jesus Pelo que eu ouvi falar E muitas vezes O que as pessoas ouvi falar Nem sequer é bom Porque também Há vezes Muitas vezes nem é verdade Sim Muitas vezes Tipo nós vimos pessoas a passar Que cristianismo Tipo Jesus São regras E que Jesus é ir à igreja E que Jesus é não fazer isto e aquilo E tipo Isso não é verdade Na verdade Então eu digo Tantas vezes Outra vez Tipo não tem problema Ah não E na verdade Jesus não é isso Jesus é literalmente É vida Ele é literalmente Quem está connosco Não é Não tem a ver com regras Ou com Mas eu acho que Às vezes é difícil Explicar a uma pessoa Diretamente E é mais É mais fácil É para as pessoas Entenderem melhor É para ter essa experiência Exato Eu posso dizer assim Ah Jesus é isso Mas a pessoa não vai entender Realmente Se ela não viver com Cristo E isso de a gente Colocar um fardo pesado Sobre essas pessoas Nossa Eu coloco até os cristãos Sim Em isso Sim A gente fazer isso Tanto para os cristãos Que estão dentro da igreja Quanto pessoas que ainda Nem aceitaram Jesus Ou nem se converteram E elas terem essa visão Eu acredito que foi um erro Que a igreja cometeu Entre aspas Não coloco todo mundo No mesmo Na mesma cesta Mas por exemplo Aquilo que a gente conversou Antes de começar o podcast De quando o Paulo Dá uma dura em Pedro Então tudo isso Eu queria falar de Paulo Eu disse que eu queria falar Eu disse que ia falar de Paulo E aí Por quê? Porque Pedro chegava E tinha a galera Que tinha se convertido Que eram os gentios Os pecadores E Pedro era judeu Pedro andou com Cristo Pedro comeu na mesa com Cristo Pedro viu Cristo Multiplicando pão e peixe Então Beleza E naquela altura Pedro já tinha recebido A revelação De que os gentios Eram gente como ele Sabe gente como a gente? Então Deus já tinha mostrado Para Pedro Que o lençol Aquela visão que Pedro tem Do lençol Então que nem todas as coisas Eram impuras Que ele podia comer Que o véu já tinha sido rasgado Que o véu já tinha sido rasgado E Só que Beleza Pedro estava conversando Com o pessoal ali Que aceitou Jesus Quando chega os judeus Pedro sai da mesa E vai ficar com os judeus E tipo Se afasta Do pessoal Que é gentil E aí Que erro Que erro Ela sabe E Paulo começa A observar aquilo E depois Que Paulo Começa a observar isso Ele observa Que outros irmãos Está em Colossenses Se eu não me engano Que outros irmãos Começam a fazer A mesma coisa Que Pedro faz Então ele fala Tipo Estou decepcionado Que os outros irmãos Porque Pedro é líder Sim, sim E exemplo Arrasta A gente fala muito isso E quando o líder Começa a fazer A galera começa a ver E fazer a mesma coisa Então por exemplo Imagina Você aceitou Jesus Você entrou na igreja Só que ninguém Vem falar com você Você é impuro ainda Você é novo na fé Você está tipo Em pecado Esse aí é diferente É incircunciso E aí E aí Paulo chama Pedro E dá uma dura Na frente de todo mundo Tipo Você não pode fazer Ir na frente de todo mundo E por quê? Porque não era só para Pedro Era para todos Para todos Verem que aquilo Não é o evangelho Então E Paulo fala Nas escrituras Mesmo que venha Um anjo do céu E pregue outro evangelho Que não for de Cristo Você tem que negar isso E cara E era Pedro Sabe que era Pedro? O cara que andou Com Jesus Paulo veio depois E mesmo assim Ele dá uma dura em Pedro E aí Eu acredito que Em alguns momentos A igreja fez isso De colocar um fardo pesado De por exemplo Falar Francisca Você não pode entrar Na igreja Se você tiver de calça Você tem que vestir Uma saia Coisas que hoje A gente olha E não faz sentido algum Mas que afastou E machucou Muitas pessoas Porque uma pessoa Que acabou de aceitar Jesus Você fala Agora você vai tirar Essa calça E vai colocar uma saia Agora você vai se vestir assim Agora você vai ter Que prender o cabelo E fazer um coque E isso Afasta pessoas E machucou Muitas pessoas Infelizmente E acredito que a igreja Está começando Numa mudança De trazer essas pessoas De volta E de curar pessoas Acredito que é um tempo Que Deus também Quer curar pessoas Porque eu vejo Que muitas pessoas Foram feridas Pela religiosidade E pela igreja Não foi por evangelho Não foi pelo evangelho verdadeiro E pelas ações da igreja Exato Foi por ações De pessoas De homens E por regras De homens Que foram impostas E a gente não pode Fazer isso de novo Sabe Isso não pode acontecer Sim Eu sinto que muitas vezes O mesmo tipo O facto das pessoas Não crerem nada Com Deus Não crerem nada Com Jesus Não crerem nada Com igreja É porque Nós É que mostramos A coisa errada Sim Nós é que mostramos Uma coisa que não é verdade Que mostramos Que não posso fazer isto Não Olha não podes fazer isto Ou tu não podes ser assim Não podes não sei o que E tipo literalmente Jesus não diz nada disso Jesus só diz Tipo Estás cansado Estás ferido Tipo vem a mim Tipo vem como tu estás Tipo eu vou cuidar-te Tipo vou mudar-te Tipo para melhor Tipo eu não vou Não vou arrancar quem tu és Tipo eu não te vou tirar A personalidade Foi ele Foi ele que nos deu Que nos deu Não nos deu Esquece Esquece Foi ele que nos deu Foi ele que nos deu A personalidade Não foi o Deus Não e tipo Ele não vai tirar Quem nós somos Tipo ele não vai Não é Desmanchar-nos Tipo Não é Tipo pegando no gancho Na época existem Existiam Judeus Que mesmo sendo Convertido ao cristianismo Judeus messiânicos Eles queriam que A malta nova O pessoal que aceitou Jesus Se concidasse Então imagina eu chegar aqui Isso é mais para os homens Chegou aqui Todo mundo que vai Vai ter que passar na faca Quem vai aceitar Jesus agora? Tchau Eu ia para o mundo Eu não ia Ninguém ia cortar nada E era Olha o teu lágrito Era isso que eles queriam fazer Então O tanto de gente que Tipo não Isso aí já não dá para mim Não dá para mim Vou embora E é o fardo pesado Hoje são outras coisas Mas na época foi isso Que afasta pessoas totalmente É bizarro Se você falasse uma coisa Sobre Nós questionamos a Deus Eu lembro que Uma das experiências Que eu tive com Deus Foi mesmo Porque eu questionei Eu disse Deus Se tu existes mesmo Hoje eu vou à igreja E tu vais Vais te mostrar a mim Eu lembro que eu estava Estava a tomar banho Então eu fui tipo não Eu fiz mesmo essa oração Deus se tu existes mesmo Hoje Tu vais mostrar que tu existes Então Eu fui para a igreja e tal E Nada estava a acontecer Eu Então Não Não É tipo a gente revoltada Não é 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 Depois Eu lembro que eu sentei Eu crizei as pernas assim Eram 10 horas de louvor Uma coisa assim Um evento assim E eu fiz de novo Essa oração Eu disse Deus Se tu realmente existes Hoje tu vais te mostrar Pois eu lembro que a qualquer momento Eu fui Eu ajoelhei assim Ali a louvar e tal E chegou uma suada do nada Chegou uma suada do nada Eu não conhecia a moça Ela também não conhecia Ela Olá Eu estava ali assim Já ali a chorar Eu não existia E Ela chegou Ela Posso orar por ti? Eu Sim Pode Qual é a tua na melva? Ah ok Ela ali começou a orar Começou a orar Depois Tudo que ela falava Era exatamente Aquilo que eu passava Porque teve um tempo Que eu sofria muito De baixa autoestima Muito Muito mesmo Muito E ela chegou ali Ela disse Até hoje Não me esqueço Ela disse Jesus cuida de ti Jesus cuida da tua autoestima Jesus manda te dizer Que tu és inteligente Jesus manda te dizer Que tu és linda E que ele tiver Todos os dias Quando tu te senti Suficiente Eu E a partir Daquele dia Porque É necessário Nós temos Esses questionamentos É necessário Nós questioná-los Porque se nós não questionávamos Não teríamos a resposta E é uma coisa Que a gente faz muito Quando está no começo Da nossa fé Porque depois Deus é tão real Para nós Que vivemos com ele Cristo é tão real Que a gente Isso é muito Do começo da nossa fé A gente faz muito isso Eu fiz uma vez E era uma campanha E tal Da assembleia E tudo mais E eu Deus fala com todo mundo E não fala comigo É tipo chateado E tinha as irmãs do Coque Usa ela Fala comigo Usa a Tia Ni Tia Ni Irmã do Coque Glória a Deus E eu ficava Nossa fala comigo Não sei o que E aí No dia Foi o pregador Beleza Eu já estava arrasado Não tinha falado nada Quando foi quase para o final Eu estava lá Tipo Burrado Muito igual criança Sabe Tipo O pai não fala comigo Aí veio o pregador Vitor Devante Você acha que Deus não te vê Porque ele fala com todo mundo Menos com você Tipo Deus não falou mais nada Só falou isso A mim não fala Obrigado Deus Obrigado Mas eu acho que isso é uma coisa que Há uma das pessoas que não Que não entendem às vezes Se calhar E hoje estão assim A pedir a Deus Ah fala comigo agora Fala comigo naquele dia Sim Deus se calhar Não vai falar com ti Naquele dia Mas vai falar no momento Que tu precisas Ou com uma pessoa Ou no momento Que uma outra pessoa precisa Mas tu podes entender É muito só Não entende isso Então começa a questionar É do tempo dele É do tempo dele Mas também Para melhorar a tua vida E uma coisa É que eu tenho aprendido Eu sei que Deus Fala connosco todos os dias E um questionamento Que eu me fiz essa semana É Será que eu ouço A voz de Deus Ou será que eu Abro os meus ouvidos Para ouvir a voz de Deus Porque antigamente Por exemplo Eu ficava tipo Ah eu queria que o irmão Chegasse para mim Idealizando Aquilo do irmão chegar Declarar uma palavra Para mim Para mim aquilo É que tinha impacto Do que eu por exemplo Estar ali a ler a Bíblia E eu ver um versículo Que Deus estaria ali A falar comigo Eu falo tipo Não Eu quero que o irmão Chegue Não Isso que dava Com a tua vida Isso e isso Para mim é aquilo É que tinha sentido Mas Esses dias Deus tem mostrado Que não Deus fala connosco Todos os dias Eu lembro que Às vezes No culto mesmo Davam palavras A certas pessoas E Eu ficava tipo Uau Isso também está contigo Uau Ou mesmo O pastor ali A pregar E eu fico tipo Uau Eu até fico Não Eu tenho que anotar isso Tenho que anotar isso Porque Deus já falou comigo Então Deus fala connosco De todas as formas Pode usar qualquer pessoa Para falar Cara Eu tenho uma cena Com Deus Todo dia Que eu saio na rua Eu falo Esse passarinho Está me perseguindo É sério Aqui em Coimbra Cara Tem um passarinho Preto De bico Laranja Ele está por toda a cidade Isso eu sei Mas todo dia Eu vejo esse passarinho Aí o passarinho Chega Está me perseguindo Às vezes eu imagino Que a nuvem De testemunha Que a Bíblia fala Sabe Se você faz alguma coisa De errado Tem uma nuvem De testemunha Hoje estamos De errar Mas o ponto Se der Mas eu fico Não É porque A gente Também Acostuma muito Com os pequenos Milagres de Deus E a gente Nem sequer Dá valor a isso Então um dia Ensolarado A gente já Não dá mais valor Ou se Está tão quente Que vem a chuva E isso molha a terra Porque é necessário A gente já Não dá mais valor Tipo hoje Está muito quente Segunda-feira Vai chover E tipo Os pequenos milagres Ou os pequenos detalhes Que a gente Precisa E Deus vai E cuida da gente E a gente Não dá valor A essas coisas Mas quando a gente Começa A realmente Viver com Cristo Todos os dias Caminhar com Ele Porque eu penso Se o intuito é Nós vivermos Com Cristo Dia após dia Assim como Era Eva e Adão No jardim Que Cristo Que Cristo Cristo Deus Deus descia E tinha comunhão Com eles Todos os dias Cara Esse é o plano Do evangelho Desde o começo Sabe Esse é o plano De Deus Desde o começo Então Isso que a gente Falou De questionar Deus Tudo bem Para quem está Começando na fé Nessa questão De Deus Fala comigo Eu preciso De ti E claro Que isso não Acontece Só no começo Longo Da caminhada Também Mas uma forma Saudável De viver O evangelho Não que eu Saiba disso Tipo Essa é a forma Saudável Não Mas é Se você Tem comunhão Com uma pessoa Por exemplo Se eu sou amigo Da Nelva A gente troca Uma ideia Que eu e a Nelva Mas pensa João Fala para a Nelva Que ela é muito legal Que ela é fixe E tamo junto Todo dia Eu estou andando Com ela Aí o João Vai e passa A mensagem Para a Nelva Talvez a sua comunhão Com a Nelva Precisa Então Eu sou mais amigo Do João Que eu estou falando Aqui com ele E ele passa Para a Nelva E realmente Isso de Buscar Conhecer a Deus É dia após dia Para chegar Num nível De você falar Deus Com quem você De amizade É de amizade De você se abrir Com Deus E que sua Sua preocupação Seja Deus Com quem você Quer falar hoje Sabe De ser boca De Deus Para uma pessoa E isso muda A vida das pessoas Completamente Se você Cara Chama alguém Para almoçar Com você Chama alguém Para tomar Um refrigerante Com você Comer alguma coisa E você começa A conversar Com uma coisa Às vezes Deus vai te mostrando Coisas A pessoa vai se abrir E você vai ser Diferença Na vida da pessoa Cara Evangelho Tempo de mesa É verdade Jesus com os discípulos Era tempo de mesa Era isso Era intimidade Já tem pessoas Já mandaram Uma mensagem Para mim É assim É pá Eu vi Eu vi um portugal Três anos atrás E ela mandou Uma mensagem Para mim É pá Tu me demorou Completamente Tu estás de frente Como Como Entende Me conta aí É Mas é coisa Assim Porque Eu conhecia Deus Mas Eu Esse Deus Ainda melhor Ou como Sei conhecer Deus Ainda melhor É que E mais No conhecimento É assim É engraçado Porque Eu não estava Dindo muito Quando eu tenho Amizade No momento Ah Esse é teu amigo Dito Se tu quiser Alguma coisa Pode Dizer Tipo assim Mas eu não estava Dindo Assim Muita coisa Nós Ele não pede nada Em troca Ele já deu o filho dele Para morrer por nós É só Tipo Nós Crémulem ele É Mas agora Mesmo Essas coisas Que tu pedes Ele dá mesmo Eu tive Eu tive um grande exemplo Eu era para sair Da minha empresa Uma nova oferta de trabalho Uma oferta Assim boa Resumindo de forma Carrinha Uma coisa muito boa E também Um caso de dinheiro Olhei por isso Olhei por isso Eu vi aquilo Quarta-feira Que amor Pois é Porque assim Precisas viver Mas também Se queres Claro E eu pensar Agora Se eu quero sair Vou sair ou não Eu vou orar E eu com carta-feira Olhei Mas a Catarina Perguntou se eu já Tinha as quatro vezes Ligou para o meu patrão E disse assim Olha Eu quero as coisas Assim Assim Se eu vou sair Mas era Eu disse assim Não conhece a maneira É o meu patrão Mas o meu patrão É uma boa pessoa Mas é difícil É uma pessoa muito difícil É muito amor Mas é um bom patrão Mandar um beijo para ele Alguém mandou esse vídeo Para o patrão Não Mas foi assim Eu acho que Deus Quero ficar nessa empresa Para conhecer mais o pessoal E eu sei que no futuro Tem duas pessoas No meu trabalho Que eu vou abrir com eles Aprendem Eu aprendi muito mais E os fãs que eu tenho Não seria possível Se eu não tivesse ficado Nessa empresa Sim E eu disse Para o patrão Olha O meu contato acaba Em abril Até abril Não agora Mas eu quero ter Mais responsabilidade Eu quero ter mais obras Mas quando tu quiseres E realmente não deu E do nada Eu tenho um salário Eu pensei Mas tive Isso foi uma coisa Eu tenho pedido E eu tenho falado Com o patrão Mas Deus me deu Essa resposta Não saia ainda Fica aí Que eu vou te dar mais E deu E você orou E você teve a atitude Você fez a ação É Oração Não é uma coisa Deus Deus não deu naquele momento Sim Então eu pensei Ah Não vai dar naquele momento Eu deixo quando o momento Apareceu E apareceu Apareceu Eu não cudo Quarta-feira Eu sei no cudo Depois dessa oração Ninguém foi o patrão Não tem Não Não entendeu Mas quando a gente ora E se posiciona Cara Deus faz acontecer Eu comecei Foi uma época Eu tinha 17 anos E eu comecei a ouvir Muita palavra de Você começar a caminhar E Deus colocar o chão E eu recebia muito Essas palavras E aí Palavra de Abraão Sai da sua terra Sai da tenda Dos teus pais Meu Deus Tá acontecendo algo aqui Vou ter que abrir mão De alguma coisa Beleza E nisso De conhecer mais a Deus E claro Quando você Começa a conhecer mais a Deus Vai surgindo os desafios Para você Sim Claro Porque quem acha Que a vida cristã é chata É porque não é cristã Cara Tem os desafios Que Deus vai colocando E é isso Você vai subindo de nível Assim É uma corrida Paulo fala Cara Eu vou correr a corrida Que me foi proposta E você começa A passar de etapas Sabe Você vai Renúncias Você vai evoluindo E E aí Deus começou a colocar isso Né Aí beleza Na época Gente É que assim Eu comecei a namorar Muito cedo Não aconselho ninguém Tá Mas enfim Foi pela graça de Deus Começamos a namorar Muito cedo Nosso plano era Casar com 20 anos Muito cedo também Mas casa Com a pessoa certa Aí beleza Com 17 anos A gente começou A orar sobre isso E aí Eu pensei Cara Se for para casar Com a Milene Beijo Milene Estava esperando Eu ia dizer Meu amor Esqueci nada com o que Esqueci nada com o que É E aí eu pensei Por que Casamento é uma coisa Muito séria Você tem que ter a certeza Absoluta que é aquela pessoa E aí Eu já namorava Há muito tempo Com a Milene E aí eu falei Cara Se a Milene For a pessoa certa Deus Vai ter que acontecer Um milagre aqui Se não no caso E comecei a orar Sobre isso E eu e a Milene Orando A gente falou Tá Nosso plano é casar Beleza Eu falei para ela Tá Mas eu Eu não tenho um real Você também não Ninguém tem dinheiro Nem euros Nem real Nem dólares Nem dólares Nem nada Mas o Eu não quero casar E morar de Arrendamento Ou aluguel Beleza Tá bom O que a gente faz? Ora Começamos a orar E a gente Há uma semana Na mesma semana Beleza Meu pai No meio de uma conversa Comigo No carro Ele não sabia Que a gente estava Olhando sobre isso Falou Filho Eu tenho um fundo De garantia É tipo um seguro De trabalho Ele falou Quando você quiser utilizar Para você comprar uma casa Para dar entrada É seu É de presente E eu com 17 anos Tipo Se quiseres uma casa Filho de 17 anos Filho preferido De Deus E eu fiquei E do pai E do pai Então deixa o meu nome E eu Meu Deus Eu só tenho 17 anos Minha vida vai começar A mudar completamente Aqui Se eu fizer isso Na próxima semana A minha Milene Já começou a visitar Apartamentos Não sei o que Para financiar Toda a nossa vida E aí Aquela foi a primeira etapa Depois que isso acontece Eu ouvi a voz de Deus E eu tenho plena certeza Disso E ninguém tivesse Da minha cabeça Meus pais na época Não acreditaram muito Mas com razão E tudo bem Paz Eu amo vocês Deus falou Agora sai do emprego Eu falei Como assim Eu tenho um apartamento Para pagar E como eu vou sair do emprego Mas beleza Busquei diversas confirmações Vieram E eu saí Saí do emprego Por que? Deus falou Que eu tinha que entregar Algumas coisas E eu já sabia Que eu não ia ficar Muito tempo Naquele trabalho Eu passava algumas coisas Ali que não eram Tão legais Falei Tem alguma coisa errada Saí do trabalho Meus pais ficaram Nossa Deus não manda Fazer isso Não manda Não manda E algumas coisas difíceis Começaram a acontecer Só que eu pensei Tá Deus pediu Para eu sair do trabalho Eu não posso Ficar sem trabalhar Porque eu tenho que pagar Eu queria empreender muito Foi a oportunidade Eu e a Milene Abriu Uma empresa de brigadeiro Abriu A gente fazia brigadeiro E vendia no Instagram E aquilo começou a dar certo Por um tempo E tudo mais E foi incrível Foi um tempo de experiência Para empreender De virar a madrugada Trabalhando Fazendo brigadeiro De fazer brigadeiro Para a igreja Para casamentos E aquilo A gente Aprendeu uma etapa Antes de casar Mesmo casando muito novo Que Deus Ele sustentava a gente Em momentos de escassez Também Em momentos de Não só quando eu tenho trabalho Mas quando eu estou sem Deus cuida de mim Sabe Começou a me ensinar Sobre aquilo Não que você tenha Que largar seu emprego E parar de trabalhar Não Você tem medo de trabalhar Mas Deus Ele sustenta também Nessas etapas E aí beleza Conseguimos nosso apartamento Glória a Deus Casamos No casamento Dois vegetarianos Hoje eu como carne Eu fui liberto A minha esposa ainda não Minha esposa ainda está No processo de libertação Mas a gente Só para resumir A gente comprou carne E a gente pediu Uma ajuda Para um amigo churrasqueiro Eram 20 tal pessoas No casamento E ele falou Só dá para 20 tal pessoas Tá bom Compramos carne Meu pai e meu sogro Olha essa carne aqui Não vai dar Falei tá bom Faz depois No outro dia A gente come macarrão Fizeram a carne Para o churrasco Comemos carne No outro dia Comemos carne No final do casamento A gente levou Saco de carne Para casa Eu fiquei Deus multiplicou carne Glória a Deus Não sou É por isso que eu deixei O vegetarismo É isso Eu ainda não entendi Essa parte Eu não vou Eu multiplicou carne Para elas Como Mas só para dizer Que cara Deus ele faz milagres No dia a dia Na vida comum Deus é fiel E provedor E tudo Sabe É bizarro Quando você começa A viver com Deus Aquilo que ele faz E coisas espantosas mesmo Milagres Coisas que não Não é para acreditar Se você não acreditar Está tudo bem Eu acredito Porque eu vivi Isso tem sido uma cena Que eu tenho visto Mais recentemente Sei lá Porque eu cresci na igreja Os meus pais são pastores Não sei o que E há muitas pessoas Têm a ideia Por exemplo Filhos de pastores Que é sempre fácil E eles têm Super acesso Tipo como se Os meus pais Como se Somos meus pais Que fossem pessoas Completamente normais Não é? Que tivessem Uma entradazinha Não é verdade Eu geralmente Não gosto de filhos de pastores Há muitas pessoas Que falam Não Mas não sei Mas há outras coisas Não Mas é sério Mas até tipo Na internet Há coisas mesmo E coisas sobre Superstores Porque é tipo Mas eu não entendo Geralmente não A igreja eu acho Por causa da pressão Também Do que eles vivem Mas não entendo Superstores sobre bateristas Normalmente tipo Não gosto Nem de filhos Superstores Nem de bateristas É É É um meme Que tipo Dizia Filhas de pastores Ou gostam Namoram com bateristas Gostam de Battle Catarina Battle Ah É ok Tipo Não É ok Mostrou com uma filha De paixão É pai É Não É Para que o Patrista Para mim É o É o Mas para mim É Para Ah Mas então Tipo E eu cresci Na igreja E tal Sempre Ouvi falar Deus E Mas não Mas eu ouvia Falar Até houve Uma altura Em que Eu Quase que eu cresci Com essa Um bocado Com essa Da religião Por exemplo Até durante os cultos Eu tinha medo de fazer coisas Eu achava Por exemplo Quando eu era criança Durante a adoração Durante as músicas Não sei o que Tipo Só os adultos É que faziam assim Tipo como Sei lá Tipo havia coisas Que eram só para alguns Essa era a ideia Que eu tinha Algumas coisas Eram só para alguns Só aqueles É que podiam fazer Não sei o que Tipo isso Não é verdade E E também Eu Eu cresci Dessa forma E Eu meio que Eu cresci A ouvir falar E não E não tinha Mesmo a minha Não é Tipo é igual Tipo ah Falava-me sobre o João Mas eu não era amiga do João Ou seja Eu não o conhecia Mesmo E não Não tinha Amizade com ele Tipo era a mesma coisa Comigo e Deus Eu cresci na igreja Eu cresci não sei o que Eu ouvia falar E tal E foi batizada Tipo Decidi ser batizada Tipo em 2000 E 16? Membras? Vai ser 16 de 2017 Lembras? Ou não? Foi 2016 de 2017 Foi 16 Foi 16 Eu acho que sim Não foi Não vai estar Não foi Ok Moving on 17? Como é que tu lembras? Epá Moving on Mas tipo Mas eu tomei Eu estava consciente Do que é que é Essa decisão Eu sabia que era Que era uma coisa importante Para mim Na minha relação com Deus Mas no entanto Eu ainda não estava a viver Tipo isso De saber Por exemplo De viver a minha relação com Deus Como uma amizade Como um álbum normal Tipo Percebido? Uma amizade Uma amizade Eu via Tipo Deus Tipo Deus ali Tipo eu aqui Sim Eu conheço E tal Blá blá Coisa Mas Mas eu comecei a descobrir Mesmo Deus realmente Tipo e não só O que eu ouvia falar A partir de 2019 A partir de 2019 Tipo o ano de 2019 Foi o pior ano da minha vida Tipo foi Péssimo E quase E na altura Quase ninguém sabia E há muito poucas pessoas Que sabem desta história Tipo eu não tenho Isso quase a ninguém Mas Em 2019 Eu lembro-me que eu Eu saí Houve uma noite Em que eu comecei a ter Uma sensação estranha Que eu nunca tinha Nunca tinha tido na minha vida Tipo Não era bem uma dor Mas era tipo Um mal estado Tipo uma sensação em mim Não sei Mas eu estava tipo Ah tipo Estou meio mal descosta Tipo vou dormir E amanhã acordo e está bem E eu fui dormir E na manhã a seguir Não estava bem E eu fiquei assim Durante tipo Eu não sei se foi mais de um ano Já nem lembro bem Mas sei que foi Foi pelo menos um ano Tipo todo o ano de 2019 E foi muito mal E eu comecei Era ansiedade Eu não sabia Porque eu nunca tinha tido Tipo eu nunca tinha tido Aquilo E foi mesmo horrível Porque nem os meus pais sabiam Nem a minha irmã sabia Eu só Eu lembro-me que eu só fui falar Com o meu pai Passado muito tempo E dizer tipo Olha Fou assim Eu estava mesmo muito mal Eu não conseguia dormir Eu achava que estava Constante Eu achava constantemente Que ia morrer a qualquer momento Porque eu achava que ia ter Tipo o ataque cardíaco Que ia ter E depois eu comecei Com esses pensamentos todos De que qualquer coisa Que eu sentia Era porque eu tinha uma doença Qualquer coisa E aí E eu não tinha Uma relação com Deus Eu ia à igreja E tal Tipo sabia quem ele era Mas não tinha Tipo uma amizade Tipo não era algo Que eu Que eu fazia Tipo que eu queria E foi aí que eu comecei Ok Eu já tentei tudo Eu já tentei Quando não conseguia dormir Ia ao telemóvel Já tentei fazer a respiração Não sei o que Já tentei Não ter telemóvel Eu cheguei a guardar O meu telemóvel Dentro de uma cabeça Durante um tempo Porque estar nas redes sociais Não ajudava muito Dava mais estresse E mais ansiedade Também não resultou Porque ficava um bocadinho melhor Mas não ajudava E eu fiquei tipo Ok Então o que é que eu posso fazer agora Tipo já tentei fazer Tudo o que eu podia fazer Para isto passar E isto não passa E eu continuo super mal Não sei o que é que eu te fazer Sinto que vou morrer E então comecei a aproximar-me de Deus Eu não lia a bíblia Eu tinha comprado a minha bíblia Há algum tempo Antes disso Tipo A bíblia estava nova Porque eu não a usava E E eu comecei a ler E eu comecei Tipo eu lembro-me Que a partir daí Foi literalmente Tipo Eu não vou dizer Que foi tipo De um dia para o outro Que passou Porque isto não é verdade Não é Não é verdade No meu caso Há pessoas que realmente Tipo foi tipo No momento Tipo no meu caso Não foi assim Mas Mas literalmente Por exemplo Hoje mesmo Nunca mais estive igual Como eu estive daquela forma Nunca mais E E é algo com Tipo Ansiedade É um tema É um tema Estava-nos a falar Era algo que nós Precisávamos de falar E E algo Porque muitas pessoas Passam Em nossa geração Pessoas da nossa idade Tipo É horrível Tipo Muitas pessoas sofrem De forma muito séria Com isto É um mal do século Já E Mas a forma como eu lido Com isso hoje em dia É super diferente Da forma como eu lidava antes E a forma como eu me aproximei de Deus A partir daí A forma como ele literalmente Mudou Tanto a minha forma de lidar Tanto a forma de eu ter Porque A partir daquilo Eu ainda nunca mais voltei a ter Da forma como eu tive Tipo Mudou completamente Mesmo E E foi aí que eu comecei A ficar Ok Tipo Deus Então Tu és mesmo O que eu não sabia que tu eras Tipo Tu és mesmo meu amigo Tu literalmente ajudaste-me Mesmo quando eu precisei E E Tu quase a chorar bem E Não Mas literalmente Foi algo E Uita Vem a chorar Não Mas essa relação que estás a falar Tipo De dia a dia Tipo Eu tenho começado a construir isso Mais recentemente Tipo De que Deus não é só Aquele Deus de domingo Quando vimos à igreja E Deus não é só aquele Deus Quando nós temos uma Bíblia Muito bonitiva Solinhamos e lemos Deus não é só Aquele Aquele Não é só Aquele que os nossos pais falam Os nossos avós falam E que nós achamos que são regras E que nós achamos que é isto e aquilo E não é nada disso Tipo Eu comecei realmente a perceber De que é algo real No dia a dia Tipo É meu amigo Tipo E é algo Que é Diário É muito mais próximo Do que eu pensava que era Então tipo Isso mudou completamente a minha vida Tipo Foi literalmente Foi o meu querer aproximar-me a Deus Maravilha Eu 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 disse 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 Desculpa Eu te cortei Não Eu só ia falar Deixa eu ver Eu estava quase chorando E Esse pensamento Que muita gente tem Que a gente tem O pensamento Que Deus é um Velho barbudo Que está lá em cima Com o cajado Qualquer coisa Que tu faz Toma Qualquer Que tu está Comércio Ele não está ali Mas não Deus é nosso amigo Nós devemos olhar Para Deus Como nosso amigo Sim Há vezes que eu nem consigo Falar com Meus amigos assim Próximos Tipo Eu digo Deus Eu não sei Qual que é E é Esse nível De relacionamento Que nós devemos ter Com Deus De correr Para Ele A qualquer momento Porque Ele está Sempre ali Para nós Sempre ali Deus não está Para nos julgar Deus não está Para Ah Tu Bateste na Francisca Ah Por que Estou Feste Não Claro que Claro que Não vai Sim É a justiça É nosso pai Claro Nos pais Quando nós Fazemos Com as geradas Alguns Tipo Alguns Alguns Mas Claramente Que terão Consequências Com as coisas Que nós Fizeram Mas Deus está ali Para nos abraçar Deus Deus quer um relacionamento Profundo Com Ele Nós Sermos Amigos Porque nós Conseguimos ser Epá Eu sou Muito amiga Muito amiga Do João E Não sou Muito amiga De Deus Mas Deus Quer esse relacionamento Do mesmo jeito Que eu sou Tão Amiga Do João Eu Me tornar Amiga Dele E é É isso E ainda mais Incrível Por exemplo De uma amizade Com o João Não Desculpa Não é desculpa Eu gosto de semer Ele tem sido Eu tenho sentimos Lens sempre Na quarta-feira E há Tipo Tu lás A falar bem dele O que é Matou-se assim Eu adoro Quando o João Me cumprimentar De manhã Bom dia Tudo bem Como é que estás Eu gosto Quando o João Dá um plano Para cá Isso mostra Deus em ti Isso mostra Jesus Nas tuas nações Porque É isso Se nós Conseguimos Expressar Jesus Nas nossas Ações É pá As pessoas vão Chegar Tipo Mas é uma coisa Que eu não Monto Mas outras pessoas Estão voltando Quer dizer Eu ia dizer Tipo Mas eu Posso ser Muito amiga Do João Estava a falar De ser amiga Do João Posso ser Muito amiga Do João Mas a diferença É que em algum Momento Não Numa amizade Verdadeira Não acontece assim Mas todos nós Sabemos que Às vezes existem Amizades Às vezes momentos Em amizades Em que nós estamos A pedir algo Em troca Da pessoa Tipo Eu sou tua amiga Mas tu tens Qualquer coisa Pode nem ser algo Tóxico Pode nem ser algo Consciente Mas normalmente Nós tentamos Imagina ser humano Sim Nós fazemos Uma coisa Esperando Algo Sim Mesmo que seja Inconsciente Vai sempre haver Tipo Ok Eu ajudo Imagina Eu ajudei E houve um dia Que tu não me ajudaste Fiquei de praia Eu ajudei-te uma vez Uma vez E agora tu não me estás a ajudar Que amigo falso A diferença Que dá vida Por isso que a gente A gente fala tanto E as igrejas falam tanto Que o diabo Ele quer tanto Acabar com família Atacar a família Porque Às vezes O que a gente vive em casa É um pouco Do O amor paterno Principalmente É um pouco Da relação Que a gente tem que ter Com Deus Que é o amor de pai E que cara Infelizmente Tem muito pai Que se foi Que não fez o papel De pai Não foi homem E aí tem um monte De mãe solo Fazendo papel De pai e mãe É E isso afasta As pessoas de Deus também Porque essa visão Que a gente tem De que Deus É um velho Rabugento Que só quer me corrigir Se eu faço Alguma coisa de errado Não me aproxima Nada dele Só me afasta E por muito tempo A gente pregou isso Sabe Então acredito Que Deus primeiro Quer curar A tua relação Com o teu pai Pra quem tá assistindo É Ele quer que você Tenha Uma relação saudável E que seu pai Não foi presente Infelizmente Que você perdoe isso Porque o perdão Ele liberta a gente É isso A gente às vezes Tá carregando Uma culpa Que não é nossa A culpa não foi sua Que teu pai Não foi presente No Brasil A gente brinca Que seu pai Foi comprar cigarro E nunca mais voltou E cara No Brasil Tem muito pai Que foi comprar cigarro E não voltou Infelizmente Isso é mesmo triste E Só que Deus Não é assim Deus é um pai presente Deus é um pai Que não te deixa só Que em todo momento Tá cuidando de você E que ele tá cuidando De cada detalhe E assim como foi Com a Francisca Que ela tava sofrendo Deus tava ali Vendo o sofrimento dela Sabe Eu acho que esse É o nosso Deus Que a gente tanto fala Que a gente conheceu De fato Que a gente vive E a cada dia Conhece ele É um pai Que tá presente E cuida dos mínimos detalhes Mesmo da baixa autoestima Da Nelva Ele fala Cara Você é linda Eu tô aqui E eu tô vendo Que você tá sofrendo Eu sou com você E o Aja tá vindo É É isso Já tá Na verdade Tem muito pra falar Eu tenho muito pra falar Eu acho que Começou Parte 2 Depois foi isso Parte 2 Depois foi isso Vamos acabar por aqui Vai ser a parte Temos que ter a segunda parte Sinceramente Temos que ter a segunda parte É isso Então Vamos Vamos acabar Não De não acabar alguma coisa Vá lá Não Vai fechar Vai fechar Não Vai fechar Eu vou fechar Eu queria dizer As pessoas que Foram assistir Este podcast Ou ouvir Este podcast Conheçam Jesus Jesus quer-vos curar Jesus quer-vos amar Porque nós Nós procuramos encher O nosso coração Encher Preencher Vazios Que Só Jesus Tem a capacidade De preencher Há falta Por exemplo Tem pessoas que já foram Violentadas E hoje sofrem Com esses traumas Tem pessoas que Sofrem com Perda do pai Ou da mãe Até hoje E Procuram Prontos E outros exemplos E procuram Encher Esses vazios Por exemplo Quem tem Falta de pai Normalmente Procura Encher vazios Com homens Ou Relacionamentos Mas Tudo isso Só vai Criar um certo Peso em ti Mas Jesus é que Vai tirar Esse fardo Ele tem Ele tem Boas coisas Para nós A Bíblia diz Que O jogo É suave E E leve O jogo é suave E leve Então Ele tira Aquele peso De nós E ele Leva para si E Jesus já fez Já fez Exato Ele já fez Isso na cruz Então Eu acho que também É um tempo Da igreja acordar E Prevar Esse relacionamento Com Jesus A sério Porque Jesus Está a voltar Isso parece clichê Porque todo mundo Diz Jesus está a voltar Jesus está a voltar Mas é sério Maranata E se nós não praticarmos Nós estamos aqui na terra E não vivemos Realmente A vida que Deus tem para nós Ou a vida que Deus Colocou para nós Ou com os segundos Princípios Bíblicos Sabemos qual será O nosso fim Então Crê-me Deus nos ama Tanto Não só a nós Porque Às vezes parece que Ah Deus só ama a Francisca Ah Deus só ama o pastor Deus não me ama Porque eu sou pecadora E tal Mas Deus ama a todos Incondicionalmente Independentemente Se é rico Se é pobre Se tem Status Ou não tem Deus não faz acepção De pessoas Tu como tu estás Procuras Jesus Assim não Não precisas mudar nada Porque a transformação Vem dele Quando ele coloca A identidade dele É aí que vem A transformação Tu não precisas Ah porque não Eu Um parêntese Eu acho de batizar Eu ficava tipo Eu não posso batizar Porque Tenho muitos pecados ainda E eu me arrependi Totalmente De eu não ter batizado Naquele dia Foi batizado Eu ficava tipo Não Eu não vou batizar Porque eu ainda tenho Que arranjar a minha vida Eu ainda tenho Que criar um relacionamento Mais forte com Jesus Então não estou preparada Para batizar E tal Mas Jesus só queria O meu coração E uma coisa Que eu sempre digo É que Jesus É gentil Jesus não vai chegar Ah Eu quero Eu quero a tua vida Não Jesus vai bater A porta do teu coração Primeiro Ele vai bater E só Ele só vai entrar Se tu Deixares Só vai entrar Se tu deixares Ele é um Gentleman Ele só vai abrir A porta do teu coração Se tu deixares E a missão Nós estamos abertos Para Jesus E é isso Deus me já ama muito Não vou chorar Não vou chorar É uma maneira Que vai ser Não vou chorar Então Até a próxima E volta A segunda parte Fiquei com Deus